Música Estamos aqui com a banda que tá... Olha, Joãozinho vai apresentar essa banda toda aqui Joãozinho apresenta esse pessoal toda aqui Só tem gente boa, né? Boa noite, Peruca, boa noite, Ponta a Ponta Eu quero dizer, é um prazer estar aqui acompanhando essa grande cantora Uma das maiores cantoras da região É um prazer ela me convidar pra fazer esse show com ela Junto com meu amigo Magão, meu amigo Burejo O esposo dela, Fábio E toda a galera que tá presente aqui E os abombeiros Os abombeiros aí, o grande dos abombeiros É um prazer estar aqui fazendo esse forrózão Quanto tempo de estrada já, Burejo? Rapaz, tem um monte de tempo já Tem um monte de tempo E você? Quanto tempo? Novinha, começou agora há pouco, mas já é uma grande cantora Oito anos, tá bom, né? Oito anos tá bom? Tá bom de recomeçar e de continuar Com certeza, vai ser um prazer estar aqui os cantantes pra vocês Beijo! E aí, Fábio? Beleza, Pedro É um prazer a gente também estar aqui reunido Com essa galera que a gente sempre tá trabalhando aí Cada um no seu espaço Mas no São João a gente se encontra pra fazer um forró pé de serra bem pegado aí Chamar esse zabombeiro aqui Vem aqui, zabombeiro, todo bonito Olha aqui, zabombeiro Diga, meu amigo Tudo certo? Deixa eu ir pra perto dele aqui Tudo prontinho aqui pra esse forró de hoje? Desculpa aí Tudo certinho Carlos Peruca Uma boa noite a todos Estamos aqui mais uma vez pra fazer aquele São João Aquele forró pé de serra maravilhoso Junto com o Fábio Joãozinho do Acordeão Jânia Magão Iburejo Toda a equipe Nenê, cara Showzaço hoje aí É Peruca É um trabalho de anos, né Peruca Precisa mais que os músicos Artistas de Capina Junto com o Poder Público Se unam mais Pra que a gente se organize Pra que tenha mais oportunidade Apesar que esse ano O Poder Botafogo Tá dando oportunidade A todos os artistas A todos os músicos Mas a gente em si Precisa se unir Se organizar Pra que a gente busque Outros recursos Pra que a gente possa crescer E não ficar dependendo Só do Poder Público Programa Ponto a Ponto Com imagens de Théo Pereira Com imagens de Théo Pereira Com imagens de Théo Pereira E não tem mais oportunidade Com imagens de Théo Pereira Com imagens de Théo Pereira Em meu lugar Pode ser Vamos lá, vamos lá. A minha força é porque o seu curto é quase verdade Sabe assim A minha força é só pra subir e pegar as mãos Sabe assim A minha força é porque o seu curto é quase verdade Sabe assim A minha força é porque o seu curto é quase verdade Se a vez não Perde a tua minha defesa no primeiro lugar A minha força é porque o seu curto é quase verdade E a minha força é porque o seu curto é quase verdade Se a vez não Observe que o seu curto é quase verdade O seu curto é quase verdade A minha força é porque o seu curto é quase verdade Pois agora e amanhã Pois agora e amanhã Porque o seu curto é quase verdade Pois agora e amanhã Se eu vejo não O tecão e a recorrer são de mil paus Aranado e só não tem que ser acessado E nem só não tem que ser acessado Se eu vejo não Observe quem cansa o meu anel E não se luta Seja princesa ou seja o meu anel E agora essa galera vai cantar É meu nome e vocês O tecão e a recorrer são de mil paus Eu vivendo com a moça inteira E agora essa galera vai cantar